A CIDADE NO BRASIL E quanto à sala, professora? Eu estava pensando a mesma coisa, Dick. Talvez você possa ajudar. Oh, desculpe o Dick. Ah, aí está você. Suas primeiras aulas foram produtivas? Foram sim, professora. O professor Rony e a professora Hackett disseram o mesmo. Parece que aprendeu bastante com o professor Figg durante esse desvio até... Como era mesmo? Algumas ruínas? Aposto que há muito mais coisas sobre suas viagens que você não me contou. Não é mesmo? A senhora e o professor Figg não falaram do meu treinamento? Ele continua poupando os detalhes. Mencionou apenas alguns feitiços. Revelio, não é? E lumos. Isso mesmo, professora. Entendo. É como fazer uma lesma lenta e cantar um soneto. Enfim, você deve continuar desenvolvendo seus aprendizados. Falando nisso, pedi ajuda aos seus professores para acelerar seu progresso com algumas tarefas adicionais. O professor Rony comentou sobre alguma coisa assim. Inclusive, o professor Rony estará esperando você lá fora para passar a primeira tarefa. Pois bem, quanto à viagem até Hogsmeade que mencionei, vamos repor os suprimentos que você perdeu no caminho para cá, incluindo sementes, receitas de poções e feitiçarias. Agradeço, professora. E o Sr. Olivaras achará a varinha perfeita para você. Você se saiu bem nas aulas com uma varinha emprestada, mas vai perceber que a magia lançada da sua própria varinha é muito superior. Pode me contar mais sobre a loja de poções, professora? J-Pip em poções possui uma grande variedade de ingredientes, mas raramente vende receitas. O professor Sharp pediu para eles reservarem algumas receitas específicas para você. Nunca ouvi falar em feitiçaria, professora. O que é isso? Feitiçaria é um tipo de receita usada para conjurar objetos. Explicarei mais sobre ela quando você começar a aprender magia de transfiguração. Tem um Olivaras em Hogsmeade? Sim. Muitas pessoas conhecem a loja no Beco Diagonal. Temos sorte de ter alguém como ele por perto. O Sr. Olivaras é um legítimo artesão e um talentoso fabricante de varinhas. Ele é a única pessoa que confio para escolher uma varinha. Quero chegar logo ao Hogsmeade. Muito bem. Gostaria que fosse na companhia de um colega em sua primeira visita à aldeia, para você não se perder. Hum. Quem sabe o Sebastian Salo ou a Natsai Onai? Percebi que gosta de andar com eles. Gostaria de ir com a Natsai. Excelente escolha. A Sra. Itonai é uma das nossas alunas mais talentosas. E conhece a região. Ela vai te manter longe do pessoal do Victor Hookwood no caminho. Hookwood? Uma pessoa bastante desagradável. Se puder, é melhor evitar ele e seus parceiros. Inclusive Teófilo Harlow, seu braço direito. Encontre seu colega na porta do castelo quando terminar a tarefa do professor Ronen. Não há tempo a perder. Quanto antes concluir seu dever, mais cedo poderá aproveitar uma cerveja manteigada no Três Vassouras. A Sra. Itonai é uma das nossas alunas mais talentosas. A professora Halen vai passar um teste sobre... Ah, aí está você. Vai me ensinar um feitiço novo, professor? Eu tenho um feitiço extremamente útil. O feitiço reparador. Reparo. Ah, ele conserta tudo. Faz um objeto quebrado parecer novo em folha num piscar de olhos. Parece que pode ser muito útil. Com mais frequência do que você imagina. Como disse a professora Weasley, não sou o único que vai te ensinar feitiços fora das aulas para que você recupere o tempo perdido. Bom, outros professores também concordaram. Mas primeiro, você precisará completar algumas tarefas preliminares para aprimorar sua magia. Já separei algumas para hoje. Veja quais são e fale comigo quando terminar. Logo você estará lançando reparo. Por que é preciso concluir tarefas antes de aprender reparo? Nenhuma lição ou aula se compara à experiência prática. Essas tarefas servem justamente para isso. E experiências assim são imprescindíveis para dominar novos tipos de magia. Vou começar imediatamente, professor. Este é o lugar certo. Onde será que está a página voadora? Aqui, o povo! Entendi. Deve ter uma página voadora por aqui. Aqui, o povo! Brilhante! Suas primeiras tarefas não foram complicadas, foram? Eu concluí as tarefas, professor. Maravilha! Você sabe bem como usar feitiços básicos. O que me diz de tentarmos o velho feitiço reparador? Lembre-se de ter cuidado com a pronúncia e com os movimentos. Quero que faça com vontade. Agora, prepare a varinha. Sim, senhor. Lembre-se, sua varinha é a condutora da sua magia. Isso mesmo, muito bom. Se quiser praticar mais concertos, tente com aquela estátua quebrada na alcova perto da água. Dizem que ela simbolizava um coração partido. Talvez um amante rejeitado tenha decidido destruí-la. Revele-o! Revele-o! Revelio Dizem que é uma vaga Tem alguma coisa aí? Revelio Olá, estava me procurando? Nath, espero que não tenha esperado muito. Imagina! A professora Weasley me disse que você precisa ir pra Hogsmeade. Você deve estar querendo ter as suas coisas de novo e ver a aldeia. Mal posso esperar por isso. Ótimo. Podemos ir? Prepare-se pra uma visita de primeira classe em Hogsmeade. Adorei quando a professora Weasley me pediu pra te acompanhar. É sério? Sim. Já estava pensando em te convidar antes disso. Achei que você gostaria de uma cerveja amanteigada na aldeia. A coruja da professora Weasley veio na hora certa. Nossa, como é bom respirar fresco depois de ficar enfurnada em runas antigas. Acredite, foi um erro ter me matriculado nessa aula eletiva. Eu acredito. Mas não sei se dá pra chamar de eletiva quando foi a sua mãe que escolheu a aula por você. Revele-o. Hogsmeade é linda nessa época do ano. Todo mundo diz pra visitar a aldeia no Natal. Mas esse é um dos poucos feriados que prefiro passar em casa. Não gosta muito do frio, né? Não me importo tanto com o frio, mas demorei pra me acostumar. Não leva onde eu cresci. Ah, espere, por aqui. Sempre encontro hemeróbios por aqui. Ah, é? E o que eles têm de especial? Eles têm uma aparência curiosa. Mas se você cozinhá-los, vira um ingrediente pra poções. Revele-o. Polly! Saindo da Floresta Proibida. Hipogrifos! Será que alguma coisa os assustou? Ouvi dizer que hipogrifos foram vistos por perto. Acho que a Poppy já viu os hipogrifos? Com toda certeza. Provavelmente já deu a fé. À esquerda está a Floresta Proibida. Alunos são proibidos de entrar. Como o próprio nome diz. Por que ela é proibida? Os professores dizem que é perigosa demais. Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora. Ah! Ali está a Hogsmeade sobre o morro. Depois das ruínas. Passaria a minha vida toda explorando se pudesse. Foi uma surpresa quando a professora Weasley disse que você conhecia a região, já que você não está aqui há muito tempo. Ela disse isso? Acho que ela sabe mais sobre mim do que eu pensei. Devo dizer, podemos aprender bastante na sala de aula. Mas também há muito o que descobrir além das paredes do castelo. Como está a sua adaptação? Lembro que as minhas primeiras semanas foram bem estranhas. Tudo era tão... novo e diferente. Estou me acostumando com tudo. E você? Já se sente em casa? Ainda sinto falta da minha terra natal. Mas aqui também é bonito. E explorar além do castelo me ajudou bastante. Diria que agora a gente se sente em casa em Hogwarts. Tomara que aconteçam mesmo com você. Senhor Moon! Ele é o zelador de Hogwarts. Não parece estar indo muito bem. Olá, senhor Moon. Conhece a nova edição do quinto ano? Muito prazer. É melhor voltar, senhor Idonai. Voltar e... Correr. Está tudo bem, senhor. E olhou direto pra mim com seus olhos enormes. Quem, senhor Moon? Um sem... Inviso. Feio, peludo e... Assustador. Ah... Eu vou pro castelo onde é seguro. Boa sorte pra vocês. Pobre senhor Moon. Um sêmen viso. Acho que ele se divertiu até demais na aldeia. Acho que nunca vi ele naquele estado. Quase... Aqui! Tem muita coisa pra ver fora das paredes do hotel, além de Hogsmeade. Será um prazer explorar com você quando quiser. Com todos esses boatos sobre os duendes, talvez seja uma boa ideia ter uma amiga ao seu lado. Vou me lembrar disso, Nat. Agradeço. Pronto, chegamos. O problema é saber por onde começar. O Três Vassouras é o lugar certo pra tomar uma cerveja amanteigada. E na Dedos de Mel, você vai encontrar qualquer guloseima que imaginar. Não sei qual a minha loja favorita. Cada vez que venho, gosto de uma diferente. Uma coisa é certa. Dá pra encontrar de tudo em Hogsmeade. A professora Weasley disse que você precisava de receitas de poções, feitiçarias, sementes e... Uma varinha nova. Claro! Você vai adorar o Sr. Olivaras. Quero muito ver o que você vai fazer com uma varinha própria. Você deve conseguir coletar tudo o que precisa e ainda ter tempo pra explorar um pouco. Conheça Hogsmeade no seu próprio ritmo. Podemos nos encontrar na Praça Central quando terminar. Aproveite. Até daqui a pouco. Desculpe. Assim, se você quiser. Por que mais aquelas? Terceira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Olá, senhor. Eu estou procurando... Uma nova varinha. Sim. Já estava na hora. Sim, eu... Já era a hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estão dizendo? É claro que sim. Gerbold Olivaras, meu nome. É claro que... Você já ouviu falar dos Olivaras? Sei disso. Os melhores fabricantes de varinhas do mundo. É um prazer conhecer você. Garanto. Agora venha comigo. Vamos achar a varinha perfeita pra você. Não, não, não. Você não. Sim. Sim. Núcleo poderoso. 26 centímetros. Deve funcionar. Aqui. Experimente essa. Vamos, sacuda. Estranho. Mais uma vez. Vamos. Pode sacudir. Essa não deu muito certo, não é? Vamos achar alguma. Não se preocupe. Não é essa, não. Talvez. Sim. Uma madeira rara, 35 centímetros, fibra de coração de dragão. Já sei. Vamos tentar essa aqui. Minha nossa. Minha nossa. Parece que você vai ter que voltar pra estante. Isso está mais complicado do que eu poderia imaginar. Que intrigante. Cadê você? Quem sabe... Ah, ah. Aí está você. Sim. Acho que pode ser essa. Vamos. Pegue. O que você achou? Extraordinário. Outra varinha. Outro início de um futuro brilhante. Mágico. Então, o que sentiu? É bom. Diferente. Sentiu algum tipo de energia. É compatível. É compatível. A conexão pareceu especialmente poderosa. A varinha certa aprenderá com você, assim como você aprenderá com ela. Não vejo a hora de testá-la. É claro. E um núcleo de pena de Fênix é extremamente seletivo. Será uma combinação perfeita. E o vínculo entre você e a sua varinha tende a ficar cada vez mais forte. Não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções, principalmente em momentos difíceis. Isso é incrível, Sr. Olivaras. Agora é com você. Venha me visitar novamente se eu puder ajudar de alguma forma. O Brasil e em Más B Clair Não se espante com a expectativa de desigualdade. O Brasil e em Más B S Uma pessoa interessada. Com licença, senhor. Vem buscar as feitiçarias que a professora Weasley pediu. A Matilda falou de você. Suspeitei que apareceria em breve. Sou o proprietário. Thomas Brown. Suponho que já tenha tido aulas de conjuração. Receio que ainda não, senhor. Ah, mas terá logo, logo. É a verdadeira essência da magia. Criar alguma coisa do nada. É uma coisa bastante complexa, claro. Mas é aí que entram as minhas feitiçarias. Dedique-se a seus estudos. E logo você pode impressionar até a professora Weasley. É mesmo algo a se almejar, senhor Brown. Mal posso esperar por esse dia. E eu também. Feitiçarias são extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração personalizadas. Mas vou deixar essa parte para a professora Weasley. Agora, vamos pegar as feitiçarias que você precisa. Uma mesa de plantio e uma estação de poções, certo? Acho que sim, senhor. Bom, nada como poder cultivar seus próprios ingredientes e fazer o que quiser, quando quiser. Vamos ver. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Se quiser, fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Boas-vindas a J. Pippin Poções. Com licença, senhor. Ah, por Merlin. Quando ouvi o sino, pensei que você fosse a senhorita Lauang. Não que ela venha muito aqui. Mesmo assim, acho que também nunca te vi por aqui antes. Na verdade, é a minha primeira vez em Hogsmeade. É mesmo? Bem, Percy Pippin ao seu dispor. E esta é a J. Pippin Poções. Uma poção para qualquer aflição. Você já deve ter visto na placa, mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa. Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse para vir pegar algumas receitas. Acabei de chegar em Hogwarts. Ela falou de você na coruja que me enviou. Já deixei tudo separado para você. Se for igual a mim, na sua idade, provavelmente vai querer levar um estoque de poções. Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo o que uma varinha faz. As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços, mas não se engane. Elas são muito poderosas. Podem curar, destruir, proteger. Logo, logo você vai descobrir. Como é sua primeira vez aqui, saiba que não vendo apenas receitas de poções. Também ofereço preparos de pronta entrega para todas as situações. E crio novas poções de vez em quando. Volte sempre para não perder as novidades. Mas agora, vamos pegar as suas receitas. O que posso fazer por você? Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Ou volte depois, se estiver com pressa agora. Aqui! Ora, olá! Com licença, senhor. Vim buscar as sementes que a professora Weasley me pediu para pegar. Ah, senhor Guitano! Então, foi você que acabou de chegar no quinto ano. Pelas barbas de Merlin. Entrar em Hogwarts no quinto ano, sua vida deve estar de pernas para o ar. Nem um pouco. Estou enxergando tudo como uma grande aventura. Meus parabéns. Nem todo mundo tem maturidade para aceitar as coisas como elas são. A propósito, me chamo Timóteo Tisdale. E essa é a minha loja, o Nabo Mágico. Eu deixo o carrinho aqui fora porque gosto de uma boa conversa. Como vou me manter bem informado se estiver enfurnado lá dentro? Acho que não. Também tenho muitas plantas além das sementes. Cultivo tudo pessoalmente. E minha especialidade são ingredientes para poções. Até o Pippe em compra de mim. Mas que tal pegar o seu pacote de sementes de dítano? Deixe-me adivinhar. Quer ver as novidades? Pode olhar à vontade. Aposto que há vários ingredientes que vão te interessar. Bom, isso é tudo. É melhor eu procurar a Nath. Revelio! Águio! Revelio! 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 Minha mãe disse Queria ver um auror tentativa em mim Eu disse para não ir por aquele caminho Eu sei que não devíamos ir lá, mas pensei que... Você podia ter nos causado muitos problemas Desculpe pai, ela disse que eu podia ser recompensado Tudo bem, eu vou consertar, como sempre Accio! Accio! Revelio! Accio! É uma boa primeira vez! A melhoria para pegar a manha A mulher vai pegar a manha A mulher vai pegar o que vem Vamos lá. Ah, tudo pronto. Agora entendi o que você disse sobre não conseguir escolher uma loja favorita. Vamos andar um pouco mais. Talvez hoje eu finalmente escolha uma. Bom, vamos lá. Vamos lá. Levem ele para longe das casas. Trabalhem-se. 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 Isso não está adiantando nada. Continuem assim. Temos que cansá-lo. Responde. O que foi isso? Eu estava tentando pagar na mesma moeda. Gostei. Pode me pedir. Descente. Descente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descendo! 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 Você não morre mais. Olá, senhor. Acho que não nos conhecemos. Permita que eu me apresente Augusto Hill, alfaiate extraordinário. Gostaria de agradecer pela sua bravura ao enfrentar aqueles trasgos e por sua ajuda na restauração da aldeia de Hogsmeade. Foi um prazer ajudar. Honestamente, você merece uma ordem de merda, mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil. Eu sou o dono da Trapo Belo Moda Mágica e o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, proteções, do tipo que salvam vidas. E como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos, eu quero que fique com um conjunto de vestes. Um agradecimento pelo que fez hoje. Agradeço, senhor Hill. É muita generosidade sua. É o mínimo que eu posso fazer. Agora, que tal experimentar essa aqui? Muitas coisas para conferir hoje. Fique à vontade. Muitas coisas para conferir hoje. Que visita extraordinária, Hogsmeade. Acho que nós merecemos uma cerveja amanteigada. Especialmente você. O que acha de irmos ao Três Vassouras? Parece uma boa ideia. Maravilha. Vamos por aqui, então. Sinta-se à vontade para explorar minha loja. Se não estiver muito movimentado, talvez você até encontre Sirona, a dona. Ela é encantadora e uma bruxa poderosa. Faria bem em conhecê-la. Você falou que apanharia a criança quando ela chegasse em Hogsmeade. Disse que só precisava de uma distração. Eu dei uma distração. Acabei de ver uma criança acabar com sua distração. Quem é essa criança? O que está escondendo? Só fique sabendo que se não pegar a criança, você não terá mais serventia para mim. Vamos. Eles nos viram? Acho que não. O que o duende estava fazendo com o Victor Hookwood? Renrock está trabalhando com o Hookwood? O duende do Profeta Diário? Sabia que já tinha visto ele. Rápido, vamos entrar no Três Vassouras. Foi um prazer ver você, Lodgok. Avisarei se tiver mais notícias. Obrigado, Sirona. Fique bem. O que eu posso... Nunca vi você por aqui antes. É a minha primeira vez aqui. Boas-vindas. Pago a cerveja amanteigada. Fiquei sabendo do ataque. Logo vou ver como estão os outros lojistas e moradores. Que bom que vocês não se feriram. Tive uma bela ajuda. Essa pessoa derrotou um trasgo. É mesmo? Muito bem. Agradeço por isso. Foi um prazer. Como assim? Trasgos? Em Hogsmeade? Isso nunca aconteceu. Tem alguma coisa errada. Os únicos grosseirões que aguentamos por aqui são... Falando neles... Aquele que vi saindo era o Lodgok? Sua clientela já não é mais a mesma, Sirona. Não se preocupe, Victor. Quando vocês saírem, eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor. Eu não farei isso se fosse você, Teófilo. Ora, essa... Não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal. Essa criança está tomando uma merecida cerveja manteigada. Só quero dar uma palavrinha. Acho que você não me ouviu. Eu disse que a criança está ocupada. Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Vamos, Teófilo. O Três Vassouras já não é mais o mesmo. Vamos para outro lugar. Cerveja manteigada não é eterna. Pelo jeito, você fez um péssimo inimigo. Tenha cuidado. Rukwood e Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí. Trasgoos, Rainrock e Rukwood? O que você está escondendo? Prometo que eu vou te contar tudo. Mas olha, é melhor que seja em outro momento. Acho que agora é uma boa hora para voltar para o castelo. Ainda bem que a Cirona estava lá. E que ela não se deixou intimidar por valentões como Rukwood e o Harlow. Quero entender o que está acontecendo. E espero que você me conte. Mas agora é melhor voltarmos ao castelo. A professora Weasley logo vai descobrir sobre o ataque do trasgo, se é que já não sabe. Não quero deixá-la preocupada. Não quero deixá-la preocupada. Reveglio. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri